Camaradas colecionadores do Brasil, unir-vos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Léo Tomás, este é o canal Cinecoleção Virtual Léo, aonde de segunda a sexta-feira eu posto vídeos mostrando a minha coleção de filmes em Blu-ray e DVD. Bom, vou continuar hoje o que eu estava fazendo ontem, que era mostrar Blu-rays de miscelânea. Como expliquei ontem, são Blu-rays que não vêm embalados no estojo padrão do Amarai do Blu-ray normal, ou cujo box não respeita o tamanho do estojo do Blu-ray Amarai, ou Elite. O que quer que seja. Então, vou continuar mostrando aí. Tenho pouquíssima coisa para mostrar, então provavelmente só vai ter um vídeo hoje. E, bom, tenho uma pequena novidade para vocês. Eu já tenho alguns DVDs para mostrar para vocês. Cavucando aqui algumas coisas dos meus guardados, eu descobri, que eu trouxe lá da minha outra casa, uma caixa com alguns DVDs da minha coleção. São DVDs de filmes que eu também já tenho em Blu-ray, né? Lógico, primeiro adquiri os Blu-rays, né? E com o passar do tempo, a gente vai substituindo, de certa forma, né? Pelas edições em Blu-ray, porém, eu ainda não as descartei por ter diferenças, né? Entre as versões em DVD e Blu-rays, seja em questão de conteúdo, dublagem, legendagem, esse tipo de coisa. Então, tem material para mostrar para vocês, por mais algum tempinho, tá? Enquanto isso, vou continuar mostrando aqui os Blu-rays da coleção, né? Viram o vídeo de hoje, que eu postei mais cedo? O do unboxing, do desembalo? Gostaram? Será que vai ter mais desembalo por aí? Não sei, estou na guarda aí de coisas que estão para chegar. Não viu o vídeo ainda? Agora, já tem uma playlist criada, chamada, se não me engano, série desembalo, tá? O primeiro vídeo dessa série já está lá. O unboxing do filme Sabotador, do Alfred Hitchcock. Então, hoje eu tenho pouquíssima coisa para mostrar para vocês, então acredito que hoje só vou ter um vídeo postado, tá? Se não fiquem tristes, não, mas é porque realmente tem pouca coisa. E como tem pouca coisa, vou poder falar um pouco mais sobre o que eu vou mostrar para vocês. Então, vou começar logo, com essa miscelânea, com esta edição aqui. Em box de DVD, a edição nacional... de Matrix, coleção definitiva Matrix, lançada pela Warner. É uma coleção meio... Não vou dizer feita nas coxas, né? Mas, com certeza, não tenho o mesmo capricho das edições estrangeiras. Mas aqui tem tudo, cara. Olha só a gambiarra que eles fizeram aqui, cara. Aqui eram seis discos, depois descobriu no Canal 7, colaram aqui essa etiqueta. Essa foi uma edição, se não me engano, exclusiva do Submarino. O que é que tem aqui nessa edição? Aqui tem os três filmes, né? O Matrix, Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions. Tem o Animatrix, que é um compilado de animações baseadas nos filmes, né? A maioria das animações... A maioria não, todas as animações são produzidas no Japão. É bem interessante, dá um complemento legal à história. E temos o Matrix Experience, que são três DVDs. Com extras. Olha a lombada dos bichos. Tudo devidamente legendado, tá? O que é bacana é essa capa aqui, ó. Essa capa da... Não sei bem a mesma capa, né? É a luva, né? Olha só, brilhando no... Contra a luz. Imitando aquele efeitozinho lá das letras carinhas. Tá indo na tela âmbar. Até que é bem bacaninha. Eu te confesso, cara, que eu só assisti o Animatrix. Que aqui é a primeira vez... Acho que eu já falei isso, mas vou repetir. É a primeira vez que... É... Lançado em Blu-ray, cara. Não tô conseguindo botar a luva de volta. Na verdade, isso aqui não era uma luva, não, tá? Isso aqui era uma caixa mesmo. Só que eu dobrei as abas pra baixo, pra virar tipo uma... Uma sobreluva. Os outros dois, eu assisti o primeiro Matrix, inclusive assisti ele ano passado, naquela mostra da Vivo Open Air, né? Lá no Jockey Club. No Jockey Club, não. É... No... No Aterro do Flamengo. Lá na Marina da Glória. Assisti ele ano passado. A cópia restaurada do primeiro Matrix. E eu ainda não assisti nem o... Reloaded, nem o Revolution. É brincadeira. Matrix é... O primeiro é fantástico e o Animatrix também. E já que eu tô com ele aqui na tela, deixa eu pegar... Esse amigão aqui. É o Gift Set Nacional de Coração Valente. Lançado pela Fox, se eu não me engano, em 2014. Não tem a mesma qualidade do Gift Set estrangeiro, né? Até porque... Alguns dois itens da edição estrangeira não vieram aqui nessa edição nacional. Mas ele impressiona, né? Colocando ele na estante, né? Quem vê ele assim, fica impressionado porque ele é bacaninha. Eu tô mostrando aqui, é a luva dessa edição, desse Gift Set. Aí nós temos o... A bandeja, digamos assim. Que tem a mesma arte da luva, ó. A diferença aqui é que na bandeja vem... A capa da bandeja, né? Edição de colecionador 20º aniversário. O resto é igual. Aí aqui dentro... Vem esse pôster aqui. Eu vou mostrar só de superficialmente, né? Aí aqui vem... É o Blu-ray duplo. Esse envelope aqui com cards. Aqui é uma... Aqui é uma... É uma broxura com o roteiro original do filme. Com os diálogos. E... Ele tem... Um extra... Um extra... Que só é acessado pela internet. Vem um código, né? Pra você entrar no site... Foxextras.com E... Digitando o código, você tem acesso a um extra exclusivo pra comemoração dos 20 anos. Um extra de meia hora. Que é bem interessante. Né? Que é bem interessante mesmo. A grande diferença da edição estrangeira pra essa edição, fora o acabamento, é que nas edições estrangeiras vem um saquinho de camurça, né? Parece ser camurça, o material. Que vem com uma medalha. E vem com uma moeda. Né? Comemorativas. É... Do 20º aniversário. E... Da batalha de Banakban. Se eu não me engano, acho que é o nome dessa batalha. Que decidiu o rumo da guerra entre escoceses e britânicos. Né? É uma edição bem bacana. E olha... É... Só pra completar, o código funciona até hoje. Né? O código que eu falei, que acessa o extra exclusivo, que só tá disponível na internet, pelo menos pra mim, ele tá válido até hoje. Se bem que esse documentário, se você procurar aí pela net da vida, você vai achar ele também com facilidade. Mas pra quem quer ver ele original pela internet, pelo menos na minha edição, o código tá valendo até hoje. Tá? Tá? É... Vamos agora com... Qual edição? Ah, vamos com essa daqui. Edição nacional também. Superman... Superman... Motion Picture Anthology. Cara, que edição bacana. Olha só como é que ela é bonita, caprichadinha. O escuro do super-homem... Em alto relevo. Olha o brilho dela no... Contra-luz. É bem interessante, é. Vamos ter dois vídeos hoje, tá? Pelo que eu tô vendo, eu vou conseguir fazer dois vídeos hoje. Aqui é a lombada da... Da luva. Aqui o verso. Como vocês estão vendo, são oito discos. Tá? O que a gente tem aqui é o... Superman original. O Superman original na versão estendida. Nós temos o Superman 2. Na edição de cinema e a edição do diretor. Só aí já são quatro discos. Superman 3. Que aí já começa a decadência da franquia. Superman 4. O Em Busca da Paz. Que é ruimzinho. Bem ruimzinho. E Superman, o Retorno. Então, só aí são sete discos. Fora o disco de conteúdo extra. Ele vem num digipec duplo. Que é muito bacana, cara. Deixa eu tirar aqui o... Eu não vou mostrar, não. O digipec completo. Mas eu só vou mostrar aqui. O digipec por fora. Olha só que bonito, cara. Imitando um manto aí do super-homem, ó. Que bacana. E aqui tem o crédito dos filmes, né. Deixa eu ver se tá pra... O crédito dos filmes. Ah, deixa eu abrir esse digipec rapidinho, só pra vocês darem uma olhada. Olha aí, como é que é. Todo o conteúdo. Cara, tem muito extra, mano. Tem muito extra aqui. Além dos extras que vem no disco de extra, ainda tem extra nos discos dos filmes. Olha só que bacana isso aqui é. Olha que coisa fantástica. É muito bacana, cara. Superman. Os dois primeiros. São espetaculares. O Superman Retorno não é tão ruim assim, não. Eu gosto do... Superman Retorno. Claro, não é aquém do... Assim... Nem dá pra comparar com os filmes originais, mas... Dá pra... Dá pra levar, cara. Dá pra levar. Bom, galera. Vai ter segundo vídeo sim, tá? Eu vou continuar mostrando aqui. Agora falta pouco, tá? As edições de miscelânea pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Fiquem ligados. Aguardem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.